A gente vai falar aqui com o Leandro, Leandro é uma das vítimas da descarga elétrica. Leandro, eu sou o repórter Neto Maravilha, você pode relatar pra gente como foi? Vocês já tinham colocado dois postes grandes daquele. No momento em que colocava o terceiro, conta pra gente como foi. E a gente tomou descarga elétrica. Tinha quantos com você? Tinha oito. Eram oito. Pode citar o nome deles? É André, João Vitor, Micael, Marquinhos, Gil e Tassim. E Gilmar também. E quem é esse Micael também estava com vocês? Ela também. Vocês estavam manuseando manualmente? Manualmente. Não tinha luva, equipamento de proteção individual, não tinha. Levantaram aquele poste manualmente e o poste tocou, ele chegou a tocar ou foi atraído pela fleção elétrica? Chegou a tocar? Chegou. No momento que tocou, vocês receberam a descarga? E aí caiu um pro lado e tu pra outro. Já tinham passado por isso? Não, não. Ainda não. Lamentável. Então os outros colegas seus estão todos bem? Provavelmente eu acho que sim, viu, major? A gente agradece. Estou aqui aguardando pra passar no metro também. Vida nova agora, né? Agradecer muito a Deus, né, por estar contando a história. Obrigado, viu, Leandro. Saúde, cara. Obrigado. Obrigado.